Vamos roubar caladinho, olha, olha, lá em Gramano, na madrugada de hoje, olha, levando devagarzinho, vamos empurrando, lá em Gramano, olha aí as imagens aí, uma dupla, ela entrou no prédio, tá? A placa da moto é QFS81, tô falando baixo que é pra não acordar os moradores aí, olha, eles vão bem devagarzinho, ó, quem não quer nada, aí um já tinha armanha, foi lá no motor, aí destrava o motor, olha, já tinha armanha, viu? A motocicleta do ano de 2014, QFS8195, quem tiver informação, liga pra polícia, olha aí, ó, Júlio, ó, acena, vai devagarzinho, né, devagarzinho eu vou levar sua motinha, sua motinha, olha, ó, Júlio, mas me diga uma coisa, como é que eles entraram aí dentro? Tem seca, tem câmera, olha, atenção, o dono da moto, investiga quem tava dentro, viu? Quem destravou pra eles entrarem, bem devagarzinho, ó, Júlio, volta esse, só pra eu finalizar, volta o vídeo do início aí, por favor, Kaline, do início aí, ó, 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 eles vão conversando com quem diz, olha, tudo bom com você, tudo bem? Quem via, pensava que era o dono da moto, né, o dono do prédio, o dono do prédio, não, eu sou o porteiro, vem aqui, como é que você tá? Tá tudo bem? E a sua mulher? É, nunca mais eu peguei, é, nunca mais eu peguei, é desse jeito aí, ó, acena aí, 12h37, Saindo dessa moto aí, que levar de Gramami...